Aqui estamos nós, ó, nas bandas bezerras, precisa fazer isso pra, a gente coloca sempre, né, o produto no lombo, pra poder não ter carrapato nem nada, mas é bom fazer isso no pelo delas, elas gostam, é relaxante, ó. Pra trocar o pelo, né? E elas sentem bem, ó, né? Gostou tanto que é mansinho. Nada como criar um gado mansinho, né? Aqui a outra, que bonita. Uma indiana. Gostando um pouquinho aqui, ó. Aqui nós fizemos essa, esse coxa aqui pra ração, ó, só colocamos apoiado na árvore, né? E aqui, ó. E aqui colocou, né, assim, um cano pra poder fixar. E elas gostam muito, ó, de ficar aqui na sombra. Bom, a caixa d'água, a caixa d'água, a caixa d'água ali, ó. E aí? Nina! Meu Deus do céu! Sai daí de perto! Perigoso! Eu vou mostrar, muito importante, que é a caixa d'água, que tem a água limpa, né? Bem clarinha. Que os animais gostam de água. Bem... Tem peixe aqui, amor! Muito peixe! É peixe! E a água é clarinha, ó. Isso faz com que, né, o animal engorde. A água é muito importante. Obrigado. Obrigado.